Bem, na ponta da linha agora vamos conversar um pouco sobre os dramas da economia e particularmente a questão relativa aí à assinatura hoje em Washington de um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China. Mas evidentemente vamos nos debruçar acima de tudo sobre os nossos problemas. Quem está na ponta da linha é o economista Plínio de Arruda Sampaio Júnior, economista da Universidade de Campinas, a Unicamp. Plínio de Arruda Sampaio Júnior, bom dia. Bom dia, Paulo. Sempre um prazer falar no Faixa Livre. Prazer é nosso, Plínio. E eu quero começar o nosso papo te desejando aí, na medida do possível, um ótimo ano de 2020, viu? Obrigado, Paulo. Eu também desejo a você, todos os ouvintes, um ano com muita saúde, muita felicidade e muita disposição de luta para ver se a gente melhora a vida. Sem dúvida. Quero começar com você o seguinte. Ontem o secretário de Desestatização, do Governo Federal, o Salim Matar, anunciou a sua meta aí de arrecadar 150 bilhões de reais privatizando cerca de 300 empresas estatais e ele quer o que os americanos chamam de fast track, uma forma rápida de liquidar essas empresas. Quero uma apreciação sul. O que que significa isso? Olha, isso significa um disparate para o país. Porque, primeiro, por que forma rápida? Por que não fazer isso tudo lentamente, discutindo com a população, para ver se o que está sendo vendido tem ou não função pública? Porque é tudo que é feito rápido e na surdina, é, na verdade, uma forma de ocultar algum interesse espúrio. Na verdade, o governo vive uma crise fiscal grande. A crise é provocada, sobretudo, pela política recessiva do próprio governo e ele procura compensar a falta de recursos liquidando o patrimônio público. É uma declaração que deve ser repudiada e combatida por todos nós. Agora, essa meta de arrecadação, lá nos anos 90, a ideia da privatização era, por um lado, abater a dívida pública, diminuir a dívida pública e, por outro lado, liberar recursos para que o Estado pudesse investir na infraestrutura social e na infraestrutura econômica. O que nós vimos 20 anos depois, me parece absolutamente contrário, porque a dívida pública é enorme, ela só subiu de lá para cá e a prestação de serviços públicos, especialmente voltados para a população, por parte do Estado, me parece que se degradou muito. Basta ver a situação do SUS ou a situação do INSS hoje. Como é que você explica isso? Olha, a argumentação a favor da privatização é uma argumentação meramente ideológica. Ela não tem nenhum fundamento. Pela razão que você falou, o Brasil fez muitas privatizações, uma política de ajuste fiscal duríssima, que só nos últimos quatro anos provocou deste e, mesmo assim, a dívida pública aumenta. Por quê? Porque a causa do aumento da dívida pública, como você sabe, Paulo, é o aumento do pagamento de juros. É como um cidadão que está no cheque especial. Ele entra numa dívida, não é porque ele gastou muito, é porque a dívida do cheque especial é que sai, digamos, em disparada. Mas este assunto, os governos neoliberais não tocam. Então, eu estava vendo ontem, por exemplo, Paulo, o anúncio do aumento minúsculo que foi anunciado ontem para o salário mínimo. E toda a manchete dos jornais é quanto que isto custa. Então, isto vai custar, acho que é 26 milhões, agora eu não lembro o número certinho. Mas é uma ninharia, ou algum 2 bi, alguma coisa assim. Mas é pouco dinheiro. Mas o que significa a sangria da dívida pública para os cofres públicos brasileiros, isso nunca é notícia. Porque para eles gastar um pouquinho mais com salário mínimo, é despesa. Mas gastar um Amazonas com a dívida pública é normal. Então, foi naturalizado o rentismo no Brasil. E isso precisa mudar, e só vai mudar com a crítica e com a luta da população nas ruas. É, a estimativa de um custo, que é a manchete do jornal O Globo, não poderia ser diferente, né? 2 bilhões e 130 milhões. Isso aí são dois dias de pagamento de juros da dívida pública interna hoje, né? É uma ninharia. É uma ninharia para dar um dinheiro que faz muita diferença para a população pobre brasileira. Mas isso é anunciado como um grande custo, que mostra bem dois pesos e duas medidas que regem a política brasileira. Para os ricos, tudo. Para os pobres, nada. O César aproveita aí a passagem da nossa entrevista, para lhe perguntar, os juros altos que pagamos não mereceria uma auditoria? O problema, eu acrescento, é que hoje, ao contrário do governo aí, dos governos, do PT, nós estamos com uma taxa real de juros que é bastante baixa. Ela, de alguma maneira, é uma novidade na economia brasileira. Como é que você vê essa nova fase que a gente se encontra? Olha, de fato, a taxa de juros caiu. Ela não é bastante baixa quando comparada aos outros países e quando comparado com as necessidades reais de uma economia em recessão. Taxa de juros real hoje, mais ou menos, 3, 3,5% que é baixa em relação ao que já foi, mas que continua sendo muito alta. Então, mas por quê? Porque, na verdade, todo o país funciona em torno da dívida pública. A dívida pública é o centro nevrálgico de organização da política econômica. É por lá que você acomoda os interesses do grande capital internacional, nacional e da plutocracia brasileira. Então, essa é a caixa preta que tem que ser discutida. Então, eu tenho pleno acordo, primeiro, que é preciso fazer uma auditoria. Não uma auditoria meramente contábil e formal, mas uma auditoria, sobretudo, política, para desvendar qual é o interesse que preside a formulação da política econômica brasileira. Ou seja, quais são as prioridades? A prioridade são 210 milhões de brasileiros, ou a prioridade é em algumas empresas e alguns bancos muito poderosos? Então, eu acho que essa é a questão central hoje da discussão econômica brasileira. De fato, se abrir os interesses que regem a política. Então, eu acho que isso é importante. Por que a taxa de juros caiu? Porque a economia está numa recessão brutal. Nós estamos entrando no sexto ano de estagnação. É a maior crise econômica da história moderna da economia brasileira. Eu acho que só tem precedentes com o período colonial, quando nós ficávamos décadas marginalizados do comércio internacional. Então, isso força a queda da taxa de juros. Mas a queda foi insuficiente e, sobretudo, nós não vamos resolver o riolo do problema enquanto não for aberto a caixa preta da dívida pública. Agora, você fala que ela deveria cair ainda mais. A meta da taxa Selic está em 4,5%. A nossa inflação, pelo menos olhando para trás, não chegou a isso. E olhando para frente, por que você diz que a taxa real de juros está em torno, você falou algo em torno de 3,5%? Não procede? Não, é que tem várias taxas de juros, né? Se você pegar a taxa de juros do título do Tesouro Nacional, ele vai dar mais. Se eu não estiver comendo bola, vai dar mais ou menos, se você pegar o 3, 2,5%, deve ter caído um pouco agora. Mas continua sendo uma taxa alta. A taxativa está em 4,4% e a meta está em 4,5%. E o que eu não tenho a ideia é de quanto que hoje o próprio governo está estimando a inflação para este ano, este ano de 2020. Mas deve ser, a própria meta de inflação, me parece que está em 4,5%. Então, de alguma maneira, está empatando, né? E agora eu posso ter, se não me engano, os títulos do Tesouro Nacional que estão sendo vendidos e com prazo um pouco mais longo, eles estão rendendo, se não me engano, a última vez que eu vi, faz um tempinho, eram mais ou menos 2,5%, 3%. De qualquer maneira, o Brasil tem um teto para reduzir a taxa de juros, que é o teto dado pelo risco de fuga de capital, de fuga de divisa. Então, se o Brasil põe uma taxa de juros muito, digamos, equivalente ou abaixo da taxa de juros dos países centrais, nós começamos a ter fuga de capital. Aliás, já estamos tendo, não estamos? Se a gente olhar aí a compra de capital, a saída de dinheiro estrangeiro do país, foi muito forte o ano passado, né? Parece que foi a mais forte que se tem o registro, né? Isso. Nas compras brasileiras. Um pouco por isso. Você reduz a taxa de juros, acaba a farra de especulação com títulos públicos no Brasil, o capital vai para outra praça, procurar um lugar onde dê maior rentabilidade e maior segurança. Então, porque todo, no fundo, porque é uma engrenagem, né? Se não mexer na dívida pública, se não mexer na dívida, digamos, no passivo externo brasileiro, nós ficamos dentro de uma armadilha de política econômica que serve aos interesses do grande capital. A taxa de juros dentro desta, digamos, engenharia, ela pode aumentar mais, ela pode diminuir menos, diminuir um pouco. Mas, de qualquer maneira, ela tem um limite, além do qual você começa a desequilibrar este padrão de política econômica. Mas, enfim, é isso que a população brasileira precisaria discutir para poder entender quais são as prioridades que regem a política econômica e como transformar esta prioridade. O que o povo tem que entender é que é um jogo viesado. O dado é jogado, dá sempre a favor do grande capital. Sempre contra o trabalho. E é isso que tem que ser mudado. É, essa situação atual está tendo um custo muito alto, porque essa turma aí do Paulo Guedes, ou do Banco Central, já torrou quase 10% daquelas reservas internacionais que nós tínhamos. A gente não pode deixar de olhar também esse lado. O fato é que nada disso tem feito a economia reagir, Plínio. Esse que é o maior problema. O desemprego é alto, a miséria das pessoas é enorme e os serviços públicos continuam a se degradar. Especialmente agora, não só no plano federal, mas no plano estadual e municipal. A crise no Rio de Janeiro aqui é patente. Agora, muita gente diz que tudo está relacionado, inclusive, a essas incertezas internacionais. Nesse tocante, hoje tem uma assinatura lá em Washington do acordo, o esperado acordo entre os Estados Unidos e a China. O Trump, junto com o vice-premier chinês, assinam hoje lá em Washington um acordo onde os chineses vão incrementar suas compras dentro dos Estados Unidos. Você acha que isso ajuda a amenizar aí o quadro externo? Olha, acho sem dúvida que sim. Primeiro, só para fazer um lembrete, a política econômica do Guedes segue o mesmo modelo da política econômica do Macri, que no fundo é uma farra. E no Macri terminou com uma crise externa monumental. E aqui, se não for dado um basta a essa política, o risco de ter uma crise cambial vai acabar se apresentando no cenário brasileiro. Bom, o acordo dos Estados Unidos com a China, que vai ser divulgado hoje, a gente só sabe coisas gerais, mas, em princípio, não é exatamente um acordo, é uma trégua, é uma espécie de um passo atrás na escalada de guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Para a economia internacional, é uma boa notícia, porque se a notícia é que não vai piorar, é uma boa notícia. Diminuiu incerteza, isso foi feito provavelmente porque a crise internacional, a guerra comercial estava abalando o comércio internacional e afetando a economia americana, ano de eleição. O grande trunfo do Trump é o crescimento econômico americano, então ele precisava de algum acordo. Mas, então isso ajuda. Mas, de qualquer maneira, os conflitos comerciais entre China e Estados Unidos são de fundo estrutural, vão muito além da personalidade bizarra do Trump e estão muito, mas muito longe de serem resolvidos. O Trump se defronta com problemas internos importantes. Hoje, inclusive, o impeachment, me parece que vai lá para o Senado. Ao mesmo tempo, existe aí esse contencioso com o Irã. E a tal guerra comercial, que parece que vai entrar numa fase de armistício agora com a China. Em que medida isso prejudica os planos do próprio Paulo Guedes e do Bolsonaro? Ah, prejudica muito, porque o Brasil é um país de alto risco no cenário dos negócios globais. Então, tudo que é incerteza, leva o capital a procurar, ou a fugir, ou a procurar a liquidez. Tem uma relação muito oportunística e volátil com a economia nacional. Então, toda vez que a economia mundial entra em turbulência, a entrada de capital internacional diminui, a saída de capitais internacionais que estão no Brasil para o exterior aumenta, o comércio internacional diminui, e isso tudo é má notícia para, digamos, a economia brasileira. Mas, de qualquer maneira, eu acho que para o Paulo Guedes as coisas vão bem. Porque o que o Paulo Guedes quer, Paulo? Ele quer fazer negócio. E ele está fazendo negócio. Está vendendo as estatais. Então, ele está, digamos, reproduzindo, dando sustentabilidade à farra da dívida pública. Então, para ele, as coisas estão indo bem. Porque é uma ingenuidade pensar que, na cabeça do Paulo Guedes e dessa equipe econômica, existe a intenção de melhorar a vida dos brasileiros. Não existe a menor intenção. Existe a intenção de aproveitar uma oportunidade para fazer negócio, ganhar dinheiro. E isso eu acho que eles estão fazendo com muita competência. São tempos sombrios que a gente tem pela frente. O que a gente espera é que, nesse 2020 também, junto com toda essa ofensiva que o governo Bolsonaro prepara, exista aí também um forte posicionamento, especialmente das organizações ligadas ao mundo do trabalho. Eu conversei há pouco aqui com a Sabrina Fernandes. Ela lembrou a ideia do governo, por exemplo, em detonar, em destruir, através das privatizações, tanto o SERPRO como o Dataprev. Veja bem, o Dataprev é um órgão importantíssimo dos dados relativos, inclusive, ao INSS, que está numa crise fenomenal, onde, inclusive, agora se procura inventar a ideia de levar militares para atender nos postos de atendimento, quando a gente sabe que o problema está muito mais ligado às questões relativas a pessoal qualificado dentro do INSS, dentro de um processo de digitalização dos processos do INSS, que exigiria muito empenho, muita contratação de pessoal, muito investimento, e o que a gente observa é o contrário disso. Vai se abrir uma boquinha aí para os militares, né? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, o Brasil caminha para trás, né? Nós estamos numa regressão para o século XIX. Sem dúvida nenhuma. É uma política de desnouche do país. Isso é que precisa ficar claro. O país está, digamos, em dificuldade há algum tempo. A chegada do Bolsonaro, ela não inventa os problemas, mas ela agrada os problemas. É uma mudança de qualidade. É como se fosse uma casa que está em decadência. Ninguém cuida, ninguém faz manutenção, ela está caindo. Isso já vem de há décadas. Mesmo durante o período Lula, os serviços públicos estavam em deterioração, porque isso é um processo estrutural. Mas a chegada do Bolsonaro é como se fosse a chegada da turma da marreta para pôr a casa abaixo. Existe uma política deliberada de desmonte das políticas públicas. O que nós estamos vendo no INSS é o efeito disso. Então, agora nós temos um INSS que tem já uma fila do período anterior ao governo Lula. Aí começa porque não há nenhuma prioridade com a população. Eu acho que essa que é a gravidade do governo Bolsonaro. Por isso que o governo Bolsonaro e o modelo que está por trás do governo Bolsonaro tem que ser derrotado politicamente, ele não será derrotado politicamente com uma oposição protocolar, parlamentar. Ele vai ser derrotado nas ruas, que é o que a gente viu no Chile. No Chile é esse modelo do Guedes que se implantou na ditadura do Pinochet e que depois de 40 anos provocou uma verdadeira insurreição popular, porque a população não aguenta. No Brasil, provavelmente será antes, porque a população brasileira é uma população pobre, enorme, e mais tempo, menos tempo, o povo vai perceber que essa que grada que está no governo está para se beneficiar e não para resolver os problemas reais do povo. Plínio, muito obrigado por essa entrevista, sua primeira entrevista aqui nesse ano que se inaugura, 2020. Eu espero que a gente converse bastante aqui ao longo do ano, porque assunto não vai faltar, viu? E você vai nos ajudar a entender aí esse intrincado mundo da economia e da política. Um forte abraço para você. Um abraço, Paulo, e mais do que nunca, você ter uma faixa livre nesse ambiente claustrofóbico que a gente vive é absolutamente fundamental, para que a gente tenha um oxigênio no debate econômico, no debate político e econômico do país. Obrigado, Paulo. Bom ano para você, para a Celeste e para todos os ouvintes. Muito obrigado, Plínio, pelas palavras. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor Plínio de Arruda Sampaio Jr., economista lá da Universidade de Campinas. Obrigado.